e fala pessoal do youtube seja muito bem vindo ao canal colecionadores de moedas e vídeos diversos é mais o segundo vídeo né sobre essas moedas raras do real que eu falei para vocês né naquele último vídeo que eu fiz sobre a moeda de um centavo é uma dica pessoal falar para vocês colocar o celular no na horizontal e vocês veem o vídeo em modo de tela cheia para você não tá perdendo nenhum detalhes da moeda ok lembrando também de você está ativando o sino para estar recebendo as novas notificações dos próximos vídeos bom essa moeda que vou mostrar aqui para vocês hoje que é do real circulante ok essa série que estou fazendo agora vai ser sobre a do real circulante e logo mais eu irei começar sobre moedas fora de circulação de outro plano e isso só ajustar aqui o foco pronto pessoal aproximar um pouco mais e essa moeda que você tá vendo pessoal é uma moeda de cinco centavos do ano de 1999 e 99 o que é uma moeda rara muito difícil de encontrar essa moeda de cinco centavos do ano de 1999 do plano real circulante eu vou mostrar aqui para você agora o outro lado da moeda ela tem quatro ponto quatro vírgula dez gramas tiradentes e aço revestido de cobre vou mostrar aqui novamente o outro lado e agora pessoal vão para as curiosidades sobre essa moeda essa moeda do ano de cinco centavos do ano de 1999 ela é uma moeda rara que ela tá valendo no estado de MBC ela vale 10 reais no estado de soberba ela vale 30 reais que é o estado que essa menina se encontra e se ela for flor de cunho 90 reais ok agora vamos ver aqui mais uma que também é um pouco rara essa mesma moeda ela saindo do ano 2000 se você tiver uma dessa em casa MBC ela vale 5 soberba ela vale 15 e flor de cunho 45 e também tem outra aqui ó pessoal que eu só vou deixa eu só procurar aqui bom tem um aqui também se você tiver essa mesma moeda do ano de 2008 ela também é um pouco rara ela vai estar valendo se for MBC 3 reais se for soberba que é o estado dessa né é 10 reais se for flor de cunho 30 reais ok então a mais valiosa dessa moeda de 5 centavos realmente é essa do ano de 1999 que no estado de conservação que essa se encontra ela vale 30 reais ok desde já eu agradeço a todos vocês um abraço e até o próximo vídeo pessoal